Fala galera, quem fala aqui é o Peri, com mais um vídeo E olhem, vou lá na ponta da janela, cadê eu já falei dois né E olhem, vamos lá, vamos lá Eu já fui na mão de uma missão, é que eu tô compando a minha erguilha Vou colocar aí um pouquinho E lá E aí 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 finalmente né é a minha vida é o mais pacote o pacote não era abrir pacote a minha amiga planta a minha amiga planta eu vou fazer uma missão todo vídeo eu vou fazer uma missão zumbi e uma missão das plantas é isso que eu vou fazer mas que é esse? olha uma bazuca linda então agora vamos aqui para os zumbis zumbi zumbi zumbis páticos não sem bobagem sem problema cada peito não vou juntar aqui um sem bobagem por favor eu não sei se a missão infinita eu não sei se a missão infinita ah continuo sei o que que eu vou fazer aqui ah bons miolos bons miolos bons miolos é os portadores nós vamos não sei se a missão é das campas Galera, lembra, quando alguém tiver mentindo e você não acredita, você fala, APA, só que junto, tá? Não, isso funciona galera, engenheiro, ó, saber do que você está pensando, não foi para a base das plantas, certo? Mas, lembrei, talvez troca filtro ou ar, talvez estar em um tupido, dessa vez troca o protetor das bases das plantas, com certeza. Socorro! Não, não quero não, socorro galera, socorro, 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 socorro. Maluco, maluco, quase me matou, você me levou para a base dos... Caralho, hashtag graveza. Esses caras que estavam me matando, galera, eles mataram um chefão, indo sozinho. Os um, os um vídeo aqui do ladrão me perguntando. Ou, ou, outra vez, você de novo. O que é que eu vou fazer agora? Hum, vai daquela base da... Ente no canhão. Hã? Ente no canhão. Eu entendo no canhão. Eu penso na base das plantas, eu entro, galera. Não. Eu vou entrar de boa aqui, galera. Eu já estou entendo. Vai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não! Não acredito. Morre. Nem bate. Tem como. Olha isso. eu tô se tem como liberar classe desse zumbi zão ou como eu vou querer se tivesse como liberar classe só agora eu percebo meu deus verde socorro, socorro verde, socorro adeus, adeus, saia saia desse copo que não te pertence não, galera, a guerra tá sendo loca o que é isso, eu morri por uma canívora tótica eu vou ter que trocar o que é assim, galera o mais apelão chegou ou não, não sei pelo sei que tem um montão desses ronco um ronco um ronco esticado um ronco esticado um ronco esticado Ninguém ganha, eu vou voar um pouco irritado, falei ó Vai O dominho das plantas não ganhará galera Falei galera, ninguém ganha dos zumbis Eles são seres imortais Eles morreram e viveram, que significa que eles são imortais Ou não Eu não sei se eles são imortais Nem ganhei esse aqui não Caram Olha lá Eu não vim na banhinha da planta Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Conseguiu. Eu entrei na base veste planta. Será que ainda está lá? Quem nasceu? Nossa, eles são robôs. Vamos lá. Cadê o local? Não, não. Vamos lá. 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 Vamos lá, galera. Vamos lá. 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 Não tem como, não tem, tem como enfiar, tem como, mas não tem como de ver lá dentro, não. Não, não, então o vídeo vai ficando por aqui e tchau.